Ai, que bonito é O teu avançar é perfeito Gosto tanto do teu jeito Sinto o amor despertar dentro do meu peito Já não consigo esquecer O ando da primeira hora Por favor fica comigo, não vás embora Não vás embora, não vás, não vás Fica comigo Não vás embora, não vás, não vás Quero estar contigo Não vás embora, não vás, não vás Dá-me a tua mão Não vás embora, não vás, não vás Dá-me a tua mão Não vás embora, não vás, não vás Fica comigo Não vás embora, não vás, não vás Quero estar contigo Não vás embora, não vás, não vás Dá-me a tua mão Não vás embora, não vás, não vás Dá-me a tua mão Ai, que bonito é Ver-te a dançar, ver o teu sorriso, que cara tão linda Ai, que bonito é, ver o teu olhar, o azul do mar, olhar só para ti O teu dançar é perfeito, gosto tanto do teu jeito Sinto o amor despertar dentro do meu peito Já não consigo esquecer, quando da primeira hora Por favor fica comigo, não vás embora Não vás embora, não vás, não vás, fica comigo Não vás embora, não vás, não vás, quero estar contigo Não vás embora, não vás, não vás, dá-me a tua mão Não vás embora, que te darei o meu coração Não vás embora, não vás, não vás, fica comigo Não vás embora, não vás, não vás, quero estar contigo Não vás embora, não vás, não vás, dá-me a tua mão Não vás embora, que te darei o meu coração Música